Queridos irmãos, a paz do Senhor. Uma boa noite. Estamos aqui de volta para mais uma corrente de oração. O dia está terminando, faltam poucas horas, daqui a pouco vem a madrugada e com a permissão de Deus iremos abrir os nossos olhos amanhã para viver um novo dia na presença de Deus. Antes de orar, eu peço para que os irmãos compartilhem esta oração enviando para o WhatsApp de amigos e familiares. Também peço para que você se inscreva em nosso canal. Aperte inscrever-se, depois aperte o sininho e depois aperte todas. E você vai receber a oração da manhã que a gente coloca aqui no canal às 6 horas da manhã e a oração da noite que vai neste canal às 20 horas. E também vai receber as outras mensagens lindas que nós postamos todos os dias. O importante é a gente ter a certeza de que Deus está junto com a gente, cuidando de cada um de nós, cuidando das nossas vidas, da nossa fé, fazendo com que a gente olhe sempre para a frente e esqueça o passado, esqueça o que aconteceu lá atrás e viva sempre pensando no amanhã. Num amanhã feliz, cheio de paz, alegria, felicidades, vitórias e na certeza de que Deus está dentro de cada um de nós. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, Deus de misericórdia, Deus que nos socorre todos os dias. Obrigado Pai, que dia abençoado Pai, que dia abençoado. Um dia de muitas batalhas, de muitas lutas, mas um dia abençoado Pai. Um dia Pai, onde nós tivemos que lutar muito, muito, pois muitos foram os desafios. Mas nós estamos aqui, vivos, podendo falar contigo Pai. Infelizmente Senhor, muitos não conseguiram chegar até este momento da vida Pai. Mas nós estamos aqui e nós agradecemos tudo o que o Senhor tem feito por nós. Obrigado Pai. Obrigado pela vida. Obrigado pela saúde. Obrigado pela família. Obrigado pela casa. Obrigado pelo trabalho. Obrigado por tudo Pai. Como é bom ter Deus nas nossas vidas, cuidando da gente. Oh meu Pai, Deus maravilhoso, Deus querido, cuida do meu coração Pai. Cuida dos meus sentimentos, cuida dos meus pensamentos Pai. Cuida das minhas decisões. Cuida Pai, esteja comigo Senhor, em tudo o que eu for fazer na vida Pai. Esteja comigo, vai à frente Pai. Vai à frente abrindo caminho, mostrando para qual caminho eu tenho que seguir Pai. Oh meu Deus, Deus de misericórdia. Oh meu Pai, o tempo passa muito rápido. O tempo está voando. Daqui a pouquinho acaba o mês. Daqui a pouquinho termina o ano. Daqui a pouquinho já estaremos num novo ano. E quanta coisa acontecendo Pai. Quanta coisa acontecendo. Senhor, nos guarda Pai. Nos dê saúde. Cuida do nosso coração Pai. Cuida Pai. Oh meu Deus, olha para os enfermos Pai. Olha para as pessoas doentes. Cuida Senhor dos doentes Pai. Cura os doentes Pai. Independente da doença, da gravidade, do problema de saúde Pai. Cura Pai. Oh Deus, desde uma simples dor de cabeça. Até uma doença grave Pai. Até uma doença grave Pai. Cura Pai. Esteja com cada doente Pai. Estenda teus braços. Oh meu Pai. Derrama teu sangue sobre os enfermos Pai. Cura Pai. Cura. Cura em nome de Jesus Pai. Oh Deus amado. Deus misericordioso. Oh Pai querido. Oh meu Jesus. O dia está terminando. Daqui a pouquinho chega a madrugada. Oh meu Pai. Nos proteja nessa madrugada Pai. Guarda-nos em nossas casas Pai. Em nossas camas. Em nossos quartos. Oh Pai. Nos dê bons sonhos Pai. Que a gente possa ter uma madrugada tranquila Pai. Para a tua glória Senhor. Oh Deus. Fala conosco Pai. Fala conosco Pai. Toca no nosso coração Pai. Toca na nossa alma. Mostra Senhor para nós. O que é que nós temos que fazer Pai. Oh Deus. Que a tua palavra Pai. Fique enraizada no meu coração. Oh Deus. Que a tua mensagem Senhor. Entre Senhor no meu subconsciente Pai. Que a tua mensagem Pai. Faça eu enxergar a vida Senhor. De acordo com a tua retidão Pai. Fala conosco Pai. Cuida de cada um de nós. Revela Pai. Revela. Mostra o que é que nós temos que fazer Pai. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. Diga amém. Glórias a Deus. Aleluia. Se desviamos, Senhor, no dia de hoje, Pai, nos perdoe. Palavras erradas que saíram de nossas bocas. Olhares errados. E coisas, palavras erradas que nós deixamos entrar nos nossos ouvidos, Pai. Ó Deus, lava-nos com o teu sangue. Nos proteja, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por nos manter dentro de nossas casas. Junto com nossos familiares, Pai. Cuida de todos nós, Pai. Nos abençoe e nos guarda, Pai. E que amanhã, Pai, ao abrir os olhos, o Senhor esteja ao nosso lado, nos guardando e nos protegendo. Fique na paz de Deus. Uma boa noite e amanhã de manhã estaremos de volta com a oração da manhã. Fiquem todos na paz de Deus.